Olá, eu sou o Newton e o vídeo de hoje é uma partida que eu joguei em live também E nele eu fui impostor, só que dessa vez eu estava sozinho com o Random Sendo o meu teammate Então nessa partida vão ter alguns exemplos pra quando você estiver jogando sozinho E for impostor, não souber como interagir bem ali com aquela pessoa Você pode interagir bem consigo mesmo e não atrapalhar os outros E você já vai estar fazendo muito Então fiquem atentos ao vídeo, prestem atenção aos detalhes E vem comigo, se você gostar do vídeo deixa o like, se inscreve no canal Bora, bora Bora, bora Tô montadinho Agora eu tô vendendo bombom também, não sou padre Merchando o YouTube de graça, galera O meu alvo É terminar esse aqui o mais rápido possível Tá, a Morgana fez A Amanda também O quarto sobrou Nossa, tem gente nas câmeras Agora eu não vou dar essa bobeira Eu tô indo, não posso abrir Alguém viu onde tava? A Amanda tá onde tava Tem que escrever, tem que escrever lá na administração Ó, abre o chat Ô Morgana pra você ver também Beleza Eu acabei de encontrar a Morgana E eu não sei quem também Viu que eu tava ali com ela Nas câmeras Então Tinha alguém nas câmeras Tava do lado do Nilson A Morgana provavelmente não foi Eu tô rindo demais, cara Eu matei o Arthur muito Vai tomando o cu É melhor eu esquipar Já que ninguém viu ninguém Tipo Não tem dado suficiente Pra votar em nada Sabe? Eu saí de lá O Newton tava Beleza Ok, Amanda Tranquilo Não, mas peraí Você achou o corpo Não tinha ninguém E o suspeito é o Newton Tá ligado? Mutei Ai, Deus Eu apertei Eu apertei aqui Sem querer Aquela hora, galera Eu tô em choque até agora Pra ser sincera O Xandão Tá vindo aqui A laranja desceu Ok Gente, eu tô tentando tomar muito cuidado Tá Amanda morreu Eu tava com alguém Na navegação Tava comigo Ok Tava com a Amanda A Yasmin O verde Eu acho que não é o verde Porque o verde tava comigo Tipo, ele ficou Tá na navegação Tá, velho Oi? Eu desconfio do branco Tá na navegação Deixa eu ver aqui O amarelo veio daquele lado Pois é, Morgana Você veio de onde? É, então Meu celular travou Tipo, não tem nada na minha tela Gente Amarelo Ou verde Eu Acho que não seja verde Porque Ele não me matou Mas Ele tá falando Do nada Tá dando votação Tá Merda Mano, sou eu não Mas tá Morgana Acho que não seja verde É, quando Acabar a votação Aqui O negócio é coisa É porque tem hora Que bugam mesmo E aí, Morgana Onde você tava? O cara falou que te viu Não, velho Tava andando, velho Onde? Se for o azul Que viu Ele que tava andando Muito perto de mim Que eu tava só andando Procurando missão, velho Eu tô suspeitando O mesmo do amarelo Disse o verde O azul também Velho, o azul Que tava andando Muito perto de mim, velho Tá, mas Você andar perto de alguém Também é a mesma coisa, saca? Não, eu realmente Onde você tava? De onde você veio? Eu tava perto da elétrica, velho Eu tava vindo pra Passando elétrica, sei lá O corpo tava onde? Deixa eu perguntar aqui Não tinha onde o corpo tava Caralho, ele falou que o corpo tava na elétrica, Morgana Mas eu nem cheguei a elétrica Eu tava chegando na elétrica Tá, você tava chegando na elétrica de onde? Dessa parte Qual que é o nome dessa parte Que fica direito da elétrica? Onde tem o tremzinho A principal suspeita pra mim É o amarelo O azul O azul Eu vou botar no amarelo O verde, eu acho que não é Mas eles acham que é o branco também Tá, eu vou botar na Morgana O azul, eu tô falando de vocês Ele tava, eu tava Tá Tá, vamos botar Galera do céu Você é otário, velho Ela tá brava E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele ficou te atacando aqui, né? Ele ficou te atacando aqui, né? Ele ficou te atacando aí. Pai, então, aí vocês quebram o... A Rachel, a Rachel tá no jogo. Ela tá na cal. Agora... Oi. Oi, Rachel. Pelo menos por um tempo até começar a minha aula. Bacão, hein? Beleza. Meu pai me... Quem fez entrar no jogo, é só o meu jogo que tá tragando e aí... Entra de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.